Música Shalom Brasil, eu estou aqui com a minha amiga Silvia, com o Rabino Itzhak Shapira Fala, say shalom to Brazil, shalom Bem, eu vou fazer aqui uma entrevista com o Rabino Itzhak Shapira E a Silvia vai conversar aqui conosco também E eu vou fazer uma breve apresentação do Rabino Itzhak Shapira Ele é o Rabino que preside a instituição Ahavat Ami, Amor Pelo Meu Povo Que é uma instituição de judaísmo messiânico pregando a Torá e Yeshua Hamashia Ele também é um autor do livro The Return of the Kosher Pig, O Retorno do Porco Kosher Que eu até já fiz um vídeo em português e eu vou colocar a descrição para vocês Que é um livro excelente que fala sobre a divindade do Mashiach à luz do pensamento judaico E ele também preside a Yeshivat Shuvu, que é uma Yeshiva, Shuvu significa retornem E é uma Yeshiva maravilhosa, excelente, online, que abrange pessoas no mundo inteiro E nós estamos aqui em um congresso que acabou de terminar Que vieram Rabinos ortodoxos do mundo inteiro que não creem em Yeshua Que não creem, Rabinos que creem em Yeshua Hamashia Havia também pastores que são interessados em cumprir Torá, cumprir mitzvot Então é uma alegria muito grande estar aqui entrevistando E eu vou contar até uma história para ele que ele não sabe Você pode até falar com ele aqui Uma curiosidade Que é até um milagre, é um milagre esse nosso encontro É um milagre nosso encontro Há um mês atrás, uma pessoa da minha Kirla, um Talmid Me disse Poxa, Tzadok, você gosta do Rabino Itzhak Shapira Fez vídeo sobre o livro dele, fala sobre os seus ensinamentos Por que, Tzadok, você não entra em contato com ele? E daí eu pensei Ele é muito ocupado Se eu entrar em contato com ele, provavelmente ele tem tantas atribuições Que ele nem vai dar um retorno E esse meu discípulo ainda falou algo impactante Que o Rabino Itzhak Shapira é o novo O novo apóstolo Paulo É porque ele prega no Brasil No Brasil e no mundo inteiro E daí, o que aconteceu? Eu não entrei em contato com o Rabino Itzhak Shapira Porém, por um milagre Ele entrou em contato comigo E agora nós estamos aqui juntos Muito obrigado Então vamos fazer aqui algumas perguntas Acerca disso e também até Essa primeira pergunta tem a ver com esse congresso que reuniu Repito Rabinos ortodoxos, Rabinos messiânicos e pastores interessados na Torá Primeira pergunta é o seguinte Apesar de diferenças teológicas Como que o Rabino Itzhak Shapira consegue manter um bom diálogo com Rabinos ortodoxos Que não creem em Yeshua? Qual é o seu segredo? A pergunta é Apesar das diferenças Como você pode ter uma boa relação com os Rabinos ortodoxos Que não creem em Yeshua Que ele é o Messias? Primeiro paz a todos Essa é a primeira vez que eu faço uma entrevista em português E eu quero dizer que eu sei que isso não é uma coisa É um acaso ou algo que está errado Acidental Eu tenho tido um clamor e uma compaixão pelo Brasil por longo tempo Não quero que vocês pensem que nós temos esquecido do Brasil O movimento messiânico no Brasil Nós não estamos esquecendo de vocês Na verdade já temos tentado Tem alguns anos que estamos fazendo uma tradução do meu livro para o português E eu estou muito esperançoso De que nos próximos meses Esse livro, a tradução vai ficar terminada E você está certo É verdade, Tzadok É um milagre que estamos aqui Nós acreditamos no perfeito tempo de Deus para as coisas E eu creio que agora é o tempo do Brasil Agora sobre a pergunta que você me fez Como construímos um relacionamento Sem comprometer a nossa crença Você viu o que aconteceu aqui Nós temos esse encontro mundial da Yeshiva Com três ortodoxos, rabinos ortodoxos aqui Dois deles são rabinos chefes, são os mais importantes Nós fizemos uma proclamação, uma declaração bastante forte para eles E as pessoas podem dizer coisas Mas o que importa mesmo Não é aquilo que você diz Mas aquilo que você faz Eu quero que cada judeu no mundo possa crer em Yeshua Mas eu também devo reconhecer que é necessário uma preparação Em hebraico nós dizemos Hitlabshut Hitlabshut Ah, se colocar a sua roupa Se você pegar a palavra mitlabesh em hebraico E se você trocar as letras de ordem Você tem a palavra hitbacher É você cozinhar em banho-maria Devagarzinho Se você tentar cozinhar algo Que primeiro tem que ser amolecido E se você cozinhar isso muito rapidinho Com o fogo muito alto Vai ficar com aquele Cozido de fora Mas não por dentro E é assim que eu vejo O relacionamento com a comunidade judaica Rabínica ortodossa Ir lá e pregar para eles Não vai ter nenhum resultado O judaísmo é baseado em uma coisa Cumprir os mandamentos Se você quer falar alguma coisa Sobre a fé com alguém Primeiro cumpra uma mitzvah Um mandamento Porque talvez um dia você consiga ganhar O direito De falar com eles O que você crê Observa isso agora É um milagre A noite passada fomos convidados Para vir trabalhar Com o chefe rabino Chefe de uma nação Aqui na Colômbia Então eu diria Aqueles que estão assistindo Primeira coisa Seja autêntico Número dois Cumpra os mandamentos Faça os mitzvot E número três Seja sábio Creia Eu tenho mais amigos Fora do mundo ortodoxo Mais no dentro Eu tenho mais amizade dentro do mundo ortodoxo Do que dentro do messiânico E todo mundo sabe no meio ortodoxo O que eu acredito Eles sabem Na noite passada lá do estágio Eu falei sobre João 16 Se a gente pode estar mostrando Yeshua Quando praticamos os mitzvot Então eventualmente seremos capazes de dar um testemunho Mas temos que fazer devagar Com sabedoria Hormá Hormá binavadat Sabedoria Entendimento Conhecimento Isso Ok Uma outra pergunta No Brasil existem muitos binenianusim Que estão querendo retornar Para as suas raízes judaicas Mas muitos estão querendo retornar Sem Yeshua Eram pessoas de um background cristão E querem retornar sem Yeshua É possível uma restauração sem Mashiach Ou a restauração só é possível com Mashiach No Brasil Há muitos binenianusim E alguns de eles pensam Que é possível retornar suas raízes judas Sem Yeshua Mashiach É a restauração possível Sem Mashiach? Essa é uma pergunta bastante grande e importante Eu creio que a restauração é possível sem o Messias Qualquer pessoa pode se converter ao judaísmo Mas aí nós temos que conversar sobre que tipo de restauração nós estamos falando Deixa eu te responder de uma outra forma O que que é que os binenianusim querem? Eles querem estar enxertados na casa de Israel Eles podem fazer um guiur, uma conversão formal Então ele volta para Israel Agora veja onde vem o problema Em Êxodos capítulo 4, versículo 22 Em Isaías 11, 1 Israel é chamado O Filho de Deus Aí vem o problema O Messias também é o Filho de Deus Então você pode estar restaurado Num certo sentido a casa de Israel Mas não é completo Porque Hazal nos ensina Que o Messias também é o Filho de Deus Então eu diria aos binenianusim Diria que você pode voltar para Israel Mas não é completo sem o Messias Você ainda estará incompleto Então depois de Matas e Torá Nós vamos começar a entrar numa nova fase do calendário Com esses nomes Matas e Torá entrega da Torá Entrega a Matas e Torá São os 30 dias depois do Rosh Hashanah Os 30 dias do Elul São os 30 dias depois do Rosh Hashanah Que é o ano novo Nós oramos O que nós dizemos nesse tempo? Está no Sidur isso Então as orações que dizemos Estamos incompletos Porque ainda não temos o Messias O Messias não veio Substituir o Mashiach Como o Filho de Deus De forma alguma E vice-versa Israel também não pode Substituir o Mashiach Como o Filho de Deus Eles são interdependentes Por isso que precisamos do Messias E nós precisamos de vir através do Messias Até a casa de Israel Agora como que isso funciona? Essa é uma pergunta complexa Olha, eu gastei muito da minha vida Estudando sobre os Anusim O Talmud tem uma conversa muito interessante Quando é que essas pessoas que estão longe Que estão espalhadas Vão poder retornar? A Kiva não acreditava E ele foi confrontado E falou assim O que você está fazendo não é certo Pessoalmente, eu creio Essa é só minha posição pessoal Que se os Anusims não voltarem A Geulah ou a Redenção Não pode ser completa E do fato que nós estamos há 500 anos Depois da Inquisição Tadok, toda semana eu recebo um telefonema Nessa manhã Eu estava ali Então o Rabbi Gil Veio conversar comigo É um ortodoxo E eu perguntei para ele O que te impactou mais nesses dias? E ele disse os Anusim E eu perguntei Mas por que? Porque ele disse assim Porque é isso que está faltando Se eles retornarem Então nós vamos O Mashiach vai voltar Vai ter a restauração da casa de Israel E o Lá E o Lá é Redenção Ou seja, a era messiânica Exatamente O problema do judaísmo messiânico Não tem esse coração e mente Certo sobre isso O problema é que no judaísmo messiânico Muitas vezes não se compreende corretamente O que isso significa Eles são os Anusim? Não, eles são mais que os Anusim Tem mais na casa de Israel Do que os Corrêmios Os Levitas Tem muito mais do que isso Você veja a minha família A minha família vem da Espanha Se você for observar a minha família Nós estávamos na Espanha Graças a Deus Foi possível para eles escaparem Da perseguição Mas olha, eu tenho tido muito contato com a comunidade portuguesa na Holanda Vocês devem entender o que eles passaram 100 anos Apenas 100 anos 100 anos Apenas 100 anos Eles tinham nomes judeus Eles sabiam que eram judeus Em 100 anos eles perderam tudo Então o que eles fizeram? Eles construíram a grande sinagoga em Amsterdã Será que rapidamente eles conseguiram construir A grande sinagoga de Amsterdã? A grande sinagoga portuguesa de Amsterdã? Não, eles gastaram 80 anos Não, gastaram 80 anos Estabelecendo a Etz Chaim Bet Midrash Estabelecendo a Etz Chaim Bet Midrash A Árvore da Vida A Árvore da Vida Era um centro de estudos chamado Árvore da Vida Foi muito duro para eles Muito doloroso Então quão mais difícil será depois de 500 anos? Então a realidade é a seguinte E se o judaísmo messiânico Não fizer aquilo que é necessário fazer com os Bnei Anussim Eles vão se converter com o Rabad, Lubavitch, o que seja As várias setores do judaísmo rabínico tradicional E creia-me, isso não vai ser uma conversão completa Não vai ser um retorno completo para eles Até uma observação Pode até falar uma observação Que a sinagoga portuguesa em Amsterdã Ela foi fundada com pessoas portugueses e brasileiros Nomes conhecidos no Brasil Mendes, Prado, Silva, Carvalho, Pereira, Guimarães Ou seja, quase a população brasileira Os nomes brasileiros que são muito conhecidos Eu posso depois colocar a lista Eu tenho a lista de todos os nomes Quando você entra dentro de uma sinagoga Eles têm a documentação De todos os barcos e os nomes Eu já fui nessa sinagoga Eu tenho a lista Eu tenho a lista O problema é que nós temos que rapidamente Nós temos que rapidamente Rapidamente ensinar a Torah Com o Messias E também ensinar a forma de viver judaica Que chama Halahá Então aí rapidamente você pode pegar isso Eu te digo, Sadoc, qual é o problema Toda semana eu recebo pelo menos um ou dois telefonemas Brasil, Argentina Toda América do Sul Eu sou Benen Yannousim Ou Bat, ou filha de Yannousim E eu digo, sim, tudo bem? Venha para a minha yeshiva Venha estudar Ai, mas eu não acho que eu não quero ir tão longe Eu quero dizer que eu sou Eu quero dizer que eu sou Você está brincando Quando esses portugueses vieram Eles sofreram Demorou para eles 80 anos Não existem atalhos Se o Anousim realmente quer voltar Eles vão ter que caminhar um caminho E se eles vão nesse caminho Apenas de aparecer como judeus Com Yeshua Com Yeshua Com Yeshua Desculpa, quando eles vêm parecer com judeus Mas com Yeshua Ninguém vai ignorá-los O Estado de Israel O Estado de Israel não vai ignorá-los Mas é um processo Esse é o meu coração Para ser capaz de construir uma normativa Ser possível para mim construir uma normativa? Não, não Para construir uma normativa Uma normativa Uma normativa Para o Anousim de voltar É uma estrutura Para o retorno Uma estrutura autêntica E reconhecida Para o Anousim de voltar Eu te digo Eu te digo Eu dei uma aula Algum tempo atrás Sobre os Anousim Mostrando os profetas No judaísmo rabínico Existem três mil Não, não Três mil Tem um grupo de três mil judeus Que estão seguindo um judaísmo messiânico Me chame de demônio aqui Eu sou o diabo Eu não quero que eles continuem sendo cristãos Eu falo claramente para a sua audiência Se você é Binei Anousim Binei Anousim Binei Anousim Se você é filho de Anousim Você não O seu lugar não é na igreja cristã Você tem que começar a sua jornada fora Sai daí Por isso que eu lanchei a chuva O chuva significa retorne, retorne, vem pra cá O mais rápido que você retornar Mais rápido o Mashiach vai voltar E até uma pergunta De improviso com base nisso Veja só Você está disposto então A ajudar o Brasil Com os rabinos ortodoxos Com toda a estrutura da Yeshiva A restaurar e a resgatar os Binei Anousim Ou seja, você pode nos ajudar nessa missão? Para que isso seja legítimo Ah, eu tive essa discussão de novo com o rabino ortodoxo Muito interessante Você tem que se organizar Esse é o problema no judaísmo messiânico Cada um faz de acordo com sua própria visão Em Deuteronômio 12 Israel já tinha saído do deserto O que Deus diz? Não é pra que façamos as coisas Deus fala Não façam as coisas Cada um de acordo com a sua Ponto de vista Com seus próprios olhos Com a visão dos seus próprios olhos O problema no judaísmo messiânico É que não existe al-ha Quer dizer, um padrão de conduta Cada um quer fazer as coisas de acordo com o espírito Mas ouça Até mesmo Shaul, quer dizer, Paulo E no Romanos capítulo 3 Que os oráculos de Deus foram entregues aos judeus Ao povo judeu O que isso significa? Que Israel tem a interpretação Então temos que aprender a interpretar E aprendemos a halahá Quer dizer, os costumes e a forma de Como é que eu faço o shabbat? Como é que eu faço as festas? Fazê-los como um judeu Com uma diferença Nós buscamos o Messias Mas fazemos as coisas como um judeu A chave aqui pra mim É com líderes Nós precisamos nos humilhar Ao invés de fazer os seus próprios Reinados Vamos procurar construir o Reino de Israel A quem pertence o Reino de Israel? Ninguém E todos E todos ao mesmo tempo E agora precisamos que os Anusim venham Para construir a parte deles no mundo E os messiânicos têm que entrar nessa Eu estou preocupado que no Brasil tem tantos problemas com os messiânicos E isso acontece porque ainda não existe uma halahá Que cada um faz de acordo com o que acha Meu coração É fazer com que É Lançar a yeshiva Olha aqui Olha aqui na Colômbia Centenas e centenas Línguas diferentes Você vai na oração do shaharit Você pode ver Tinha alguém da China E uma pessoa da Índia E uma pessoa da Suíça O que eles têm em comum? Não tem nada em comum no físico Mas eles todos se submetem a ser parte da Casa de Israel É por isso que funciona E é bem sucedido E está explodindo E quando explodir no Brasil O Brasil é o maior O Brasil é o maior O Brasil é o maior Então temos muito trabalho Até uma observação Uma pergunta Uma observação Porque aqui nós estamos vendo Que está havendo um avivamento A revival Como a Torá e com a Shia No mundo inteiro Aqui na Colômbia Nós encontramos aqui Pessoas da Malásia Da França Mais de 30 pessoas do mundo Nós estamos orando 30 países do mundo Mais de 30 países As pessoas orando em hebraico Um shaharit maravilhoso E o nosso desejo É que isso chegue ao Brasil Este avivamento Imagine só um lugar Com 30 pessoas do mundo Aqui É uma coisa muito forte É inacreditável Inacreditável E daí eu faço uma pergunta Com base nisso Eu ingressei na Yeshiva Eu ingressei na Yeshiva Do Rabino Shapira Eu vim para a Yeshiva Deixa eu te falar O que significa O que significa o sucesso Em 2013 Eu pedi Como que a gente reconcilia Essas falhas Que existem Entre o judaísmo messiânico E o judaísmo Vou te contar uma história engraçada A primeira vez que eu vim na Colômbia O rabino chefe O jefe principal Eu quero ficar aqui E eu quero que os messiânicos Fiquem lá longe Eu não quero nem falar com esse pessoal Aí eu trouxe a Torá E começou a mover o coração dele E aí ele vem para mim Ele pergunta Posso te perguntar uma pergunta Que tipo de judeu você é? Você é judeu para Jesus? Você é judeu para Jesus? Judeu para Jesus? Que é um grupo cristão É um grupo cristão Eu disse não Não, não, não Eu sou judeu para Yeshua Eu sou judeu para Yeshua Ele não entendeu nada Eu só quero uma coisa Eu sou judeu para a Torá Ou contra a Torá Eu só quero saber uma coisa Então, espera aí Que eu não estou entendendo nada Você é pró-Torá Ou contra a Torá E aí ele pergunta Quantos discípulos alunos você tem? Cada ano eu trago mais e mais e mais Esse ano Eu tenho 250 alunos Eu tenho 250 alunos Aí eu falo assim Mas o que é isso? O que é isso que está acontecendo? Você tem mais estudantes do que eu Todos eles estudam a Torá A chave de Sadoq é a Torá Se não existe a Torá Não existe o fundamento Não tem nada para a gente conversar Por exemplo, na Malásia Nós fizemos uma sinagoga E nós entramos com ela De forma escondida Nós tivemos que levar escondido a Torá Para a Malásia A Malásia é um país muçulmano A Muslim Country A Muslim Country Então é proibido lá É proibido ter Torá lá Sinagoga E conseguiu instalar a sinagoga Com Torá e serviço O que faz funcionar é a Torá É muito maravilhoso Porque a Torá nos une Mas a Torá de Israel Não, de raízes hebraicas E outras bobagens Na Torá da forma que foi dado Os oráculos a Israel Agora nós nos conectamos Nós fizemos isso em 22 sinagogas Já, no mundo 22 sinagogas Mas onde? Em todo o mundo Agora nós estamos conectando Então 22 sinagogas No mundo inteiro Nós donamos a Torá A Torá é a 22k Nós já temos os centros Para o estudo da Torá Nesses lugares Um dia eu vou levar a Torá E um dia eu vou levar Uma Torá para o Brasil Baru Hashem Baru Hashem Até pegando esse gancho Pegando isso daí Até uma pergunta Se o Rabino Tzhak Shapira Me autoriza a traduzir os materiais dele Para a língua portuguesa E a formar uma grande equipe no Brasil Para levarmos a Ravata Ami Para o Brasil Yeshuvat Shuvu Para o Brasil Isso não é um trabalho só meu Pode começar Ele está perguntando Se você nos autoriza Para traduzir os materiais Claro É para isso que você está aqui O meu desafio é muito simples para as pessoas Eu preciso desesperadamente De pessoas que falam português e inglês E que possam estar disponíveis para traduzir Nós queremos fazer todo esse trabalho da Yeshiva E ter a plataforma toda em português É muito necessário Nós precisamos de mais tradutores Então, por favor, façam contato com o Sadoc E sim, participem dessa equipe Desse movimento Eu não quero dar para eles Tipo bolsas de estudo Ensinamentos Ensinamentos Ou ensinamentos O nosso ministério é grande Mas existe uma janela aberta dentro do meu coração Tem tantos Sefaradim e Anusim No Brasil E praticamente nada tem sido feito Não, e eu com isso não quero minimizar o trabalho O esforço de muitos que estão se esforçando Por exemplo, meu grande amigo Joseph Shulam Rabino Joseph Shulam Ele tem um trabalho Ele tem se esforçado Mateus Sandona É, Mateus Sandona Tem trabalhado Eu não quero diminuir nada desse esforço Desses irmãos Mas nós precisamos de muito mais Muito mais E esse é o momento que a gente precisa da sua ajuda Nós temos o conhecimento Olha, eu aprendi todas essas coisas desde que eu era um menininho Eu preciso rapidamente treinar Rabinos messiânicos E professores messiânicos Mestres E sinagogas messiânicas E para que eu continue Sem me enlouquecer Que eu não me enlouqueça nesse processo E que a gente possa continuar Dentro do parâmetro Do padrão Que Israel nos dá Então muito obrigada Muito obrigada pela entrevista Eu vou fazer então um apelo para você brasileiro Venha fazer parte desse movimento Ingresse nessa equipe Nós estivemos aqui nesse congresso Com pessoas de mais de 30 países E sinagogas do mundo inteiro E você pode fazer parte disso Depois desse vídeo Eu vou colocar uma descrição E você pode colocar o seu e-mail Que eu vou entrar em contato com você Para nós criarmos um grande grupo E daí esse grande grupo Nós vamos lançar as sementes Para termos um Ahavata Mi Powerful Ahavata Mi Brasil Um poderoso Ahavata Mi no Brasil Amém Uma Yeshiva Powerful Yeshiva Uma poderosa Yeshiva no Brasil Sinagogas Rabinos messiânicos Pois Eu não acreditava Eu não acreditava Mas de fato Esse homem Está fazendo O que o Rabino Shaul Shaul HaShali Fez no passado Ele está pregando no mundo inteiro E Torá e Mashiach Amém Torá e Mashiach The Foundations Que são os fundamentos Da nossa emunada Da nossa fé Nós vamos espalhar isso No Brasil E no mundo inteiro E aí sim Nós teremos a Geolá A Redenção Muito obrigado Doutor Darabara Mas a última coisa Para a audiência Eu tenho família no Brasil Eu tenho que ter uma desculpa Para poder visitar o Brasil E eu tenho que ter uma desculpa Para poder visitar o Brasil